No túnel do tempo Vamos a nossa viagem no túnel do tempo que se dá ao ano de 1988 Breeders' Cup Juvenile 19.2 do Brown para a partida Foi dada a partida Para Breeders' Cup Juvenile 1988, área pesada Tomando a primeira colocação Easy True, livra a cabeça e pesca o treinador Tagada pelo Double Kick, Double Kick toma a ponta Easy True avança por dentro, Easy True e Double Kick Double Kick, Easy True, Easy True tem a cabeça de treinador Double Kick, o arrem em segundo Meu rei de rede, correndo em terceiro Com Music Merce em quarto Interbox em quinto, Lidon Prospect em sexto Easy True, o arrem em sétimo Tagada pelo corno e oitavo Doutor Bizarre vai em nono, último corno Montengoste, eles vão pegando a reta oposta Deporto de Churchill Dá o avanço por fora, Double Kick Double Kick, tanto a primeira colocação Easy True, Easy True tem a cabeça Double Kick por fora, correndo em segundo Rádio Red em terceiro, um cormenteiro Interbox, correndo em quarto Music Merce, correndo em quinto Lidon Prospect em sexto, Easy Guard, depois Viteiga, Doutor Bizarre e Montengoste Vão se aproximando da grande curva Na ponta Easy True, capista e pescoço A pena de vantagem, Double Kick correndo na segunda colocação Vão se aproximando da grande curva Entraram pela grande curva da Terceira em quarto, Mujar Red, Easy Guard, aparece correndo em quinto Taiga, ocorrendo em sexto, contornar a curva Chegar e entra pela reta banal E na ponta o cavalo, Easy True tem a cabeça e pescoço Meu corpo Music Merce por fora De Farda Rosa, correndo na segunda colocação Easy Guard, aparece correndo em terceiro Double Kick por junto, acerca interna Correndo em quarto, Easy True tirou dois e três Corpo Easy Guard, tomou a segunda colocação Easy Guard tenta encostar um pouco por fora Lá vem o Easy Guard voando baixo Ele vem voando baixo, Easy Guard vem de pé em baixo Tentando a primeira colocação Na ponta Easy True vai se defendendo Vem de Antuário, branco, ele é ponteiro, entrou no pau, na canhota Apanha na canhota, mantém um corpo inteiro Avança de gol para fora Um corpo da primeira para a segunda Vai se defendendo, Easy True levou o cruz A uma faixa final, Easy True, Easy Guard, Tego Music Merce, Double Kick, Dr. Bizarre Leading Prospect, Winter Book, Montego Seu de Mujar Red Vitória, portanto Easy True Filho do Raja Baba, na Roman Hackett Por Brown Dust, Roma